Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula E hoje eu vou fazer uma música Música que foi sucesso lá no passado Mas foi trazido de volta hoje Com um ritmo mais atual Muito legal A música se chama Fica Amor Na versão antiga era o Jambalayo Jambalayo, acho que Jambalayo Isso era do Os Atuais Grupo Os Atuais Tocava essa música E muitos também E hoje eles regravaram Quem canta hoje é o Alemão do Forró E tem vários também que regravaram Nesse mesmo estilo mais atual De hoje, um ritmo de Forró mesmo Ficou bem legal Ficou bem interessante Uma música bem animada Para bailão Bem tranquilo Com certeza vocês vão gostar Legal gente Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música É a música Fica Amor Do Alemão do Forró Vamos lá Começa aqui O sol sustento É uma música bem fácil Eu vou passar ela Passo a passo Que eu vou tocar ela lentinha Porque dá pra pegar bem legal Na verdade na versão do Alemão do Forró Eles não fazem essa última nota Aqui do Fá sustenido Eles fazem E para aqui Mas eu acho mais bonito Essa versão que finaliza aqui Que essa música Era uma versão mais antiga Ela tinha uma caída um pouco diferente Então Eu faço ela aqui Eu acho melhor Mas vocês veem Se quiser parar a nota aqui É o original Do Alemão do Forró É aqui Tá Continuando Tchau Aí já entra cantando Tenho mais uma passadinha Barpejo aqui no No Mi Só uma finalização aqui Pra ficar mais legal E a parte da mão esquerda aqui É o Mi e o Si Duas notinhas Vamos lá Si Minas Si Ok? Então esta é a videoaula de hoje Então esta é a videoaula de hoje Então esta é a videoaula de hoje